Popó detona Bambam e vence por nocaute em 36 segundos no FMS 4. Veja outros resultados do Filtimos Dick Show 4, em São Paulo, na Vibra Brasil em combate de boxe. O pugilista Celino Popó Freitas, de 48 anos, massacrou o fisiculturista e ator Kleber Bambam, de 46, por nocaute aos 36,14 segundos no Filtimos Dick Show 4, realizado entre a noite de sábado, 24, e madrugada deste domingo, 25, na Vibra Brasil, em São Paulo. Antes do combate, os dois lutadores não tocaram as luvas adversárias, como a praxe no esporte. Popó massacra Bambam. Com 13 segundos de luta, Popó chegou a derrubar Bambam. Mas o nocaute veio logo em seguida, aos 36,14 segundos, com uma sequência de golpes. Um massacre. No discurso da vitória, Popó valorizou o poder de Bambam para divulgar o evento e encher a casa. Digo com toda humildade, com todo respeito ao Bambam, ele foi responsável por toda essa casa estar cheia hoje. O que ele me provocou? Ele provocou tipo assim, quero ver esse Popó derrubar esse cara. Quem está aqui hoje veio para ver isso? Não só por causa de mim. Ele foi o cara que fez todo o marketing, que encheu e deu todas as audiências. Em seguida, Popó lembrou que foi muito desrespeitado nos dias que antecederam a luta. Você me desrespeitou muito. Você desmereceu meu boxe, meu esporte. Quando você desmerece alguém que é do esporte, você está desmerecendo o boxe. Me respeita. Respeita a minha família. Deu até as costas para mim de tão frouxo que você é. Você falou que seu soco é tipo um foguete. Mas é tipo o do Elon Musk, teu de ré. Luta de exibição também em 2022. Na primeira edição do FMS, em janeiro de 2022, Popó já havia realizado um combate de exibição contra o humorista e influenciador digital Anderson Nunes. A luta terminou empatada por decisão dos juízes. Uma vez que o pugilista não conseguiu o nocaute. MCG nocauteia nego do Burel. Carreira de Popó. Natural de Salvador. Popó integra o hall da fama do boxe. Foi tetracampeão mundial em duas categorias. Peso super pene leve. E super campeão mundial unificado de boxe. Em duas organizações, o Bu e o Bá. Com 1,68 de estatura, Popó tem em seu cartel 43 lutas. Com 41 vitórias e apenas 2 derrotas. Carreira de Bambam. Jacques Leber Bambam, de 1,85 metros de estatura, foi o primeiro campeão do reality Big Brother Brasil, da TV Globo, em 2002, quando recebeu 68% dos votos do público. Durante o programa, criou a boneca, a boneca Maria Eugênia, para evitar a solidão. Após o programa, Bambam se tornou ator, participou de programas de TV, contra a cena em filmes e logo iniciou a carreira como fisiculturista nos Estados Unidos. Bambam passou a semana dizendo que ia chocar o mundo. Ao subir no ringue, o fisiculturista estava acompanhado de sua boneca de estimação, Maria Eugênia, companheira desde o BBB1, em 2002, e manteve o discurso. Vou chocar, sim. Popó cumpri promessa e nocauteia Kleber Bambam, em menos de um minuto, deu a lógica no Filtimos Dick Show 4. A Celino Popó Freitas não deu chances para qualquer tipo de zebra e derrotou Kleber Bambam neste sábado, na Arena Vibra São Paulo, SP, no primeiro round. A luta mostrou a enorme diferença entre um ex-campeão mundial e um amador. Segundo informações do canal Combate, o duelo durou apenas 36 segundos. Popó partiu com tudo para cima e logo já derrubou o rival com um golpe de esquerda. Bambam chegou a levantar, porém sofreu mais uma série de socos e caiu de forma definitiva pela segunda vez. Depois da luta, Popó reconheceu que o marketing feito por Bambam ajudou na promoção do evento. Falo com toda humildade, com todo respeito ao Bambam. Ele foi responsável por essa casa estar cheia. O que ele me provocou e as pessoas queriam ver o Popó derrubar esse cara, disse. Na sequência, o ex-campeão mundial não perdeu a chance de provocar o ex-BBB. Você me desrespeitou muito. Desmereceu o meu boxe, o meu esporte. Me respeita. Respeita a minha família. Deu até as costas para mim de tão frouxo que é, afirmou. O combate ganhou grande repercussão principalmente pela atuação dos dois lutadores nas redes sociais, criando uma intensa rivalidade. Popó havia prometido um nocaute rápido, o que foi cumprido, enquanto Bambam garantiu que iria surpreender o mundo do boxe e vencer o ex-campeão mundial.